Gente, o SBT confirmou o retorno do Chaves e do Chapolin ainda sem uma data definida. As séries voltarão após o relançamento nos Estados Unidos pela Unimais, mas não estarão disponíveis no Brasil. Elas saíram do ar em 2020 devido a uma disputa de direitos do TV Pop. Ou seja, resumindo, gente, Chaves e Chapolin vão voltar realmente ao SBT. O SBT já confirmou, já está tendo teaser do Chaves, do Chapolin. E possivelmente volta agora em outubro, pelo que eu estou sabendo, pelas fofocas de corredor. Mas ainda não se sabe se vai ser no dia das crianças, se vai ser mais para o final do mês. Nem sabe se realmente eles não vão adiar para outro mês, talvez para janeiro do ano que vem. É porque assim, gente, o SBT, quando ele perdeu o Chaves em 2020, o contrato do Chaves com o SBT, ele ia até dezembro de 2020, interromperam em julho de 2020. Ou seja, faltou alguns meses de contrato, né? E o que acontece é que eles precisam renegociar com a Televisa isso. Só que eles já renegociaram já, né? Já está tudo certo. Então, como eles já renegociaram, Chaves e Chapolin já podem voltar a qualquer momento ao ar. Só que precisa, tá, gente, né? Ver essas questões de direitos autorais. Eu acho que Chaves e Chapolin não voltaram ao ar até agora, porque deve ter algum problema ainda com esse negócio dos direitos autorais das vozes, né? Porque parece que o SBT está devendo aí para os narradores, não, os dubladores da série clássica. E parece que o SBT quer redobrar, né? O que eu acho uma loucura, acho totalmente desnecessário. Eu só concordo, gente, com esse negócio de dubragem de Chaves, né? Uma nova dubragem, se for episódios novos. Novos não, né? Que não é novo. Mas, assim, episódios que nunca foram exibidos aqui no Brasil. Igual o Multishow fez em 2018, 2019, que dubrou algumas coisas que o SBT não tinha trazido. Beleza, aí eu concordo. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas é desnecessário. Eu não acho desnecessário, não, porque os autores, né, que fazem as vozes, né, os dubradores, alguns já morreram. Enfim, gente, não é desnecessário nesse sentido. Agora, quando você tem tudo prontinho, tudo bom, tudo perfeito, e você fica com essa pataquada de, ah, vamos redobrar, eu acho desnecessário. Acho que a única coisa que eles precisam mesmo é sentar com os herdeiros dos dubradores, ou então os dubradores que ainda estão vivos, e acertar os valores. Até porque, né, gente, imagina que você está lá assistindo Chaves e você não está ouvindo as vozes que a gente cresceu ouvindo. Vai ser estranho demais. Então eu espero que o SBT tome vergonha na cara e resolva esse B.O. aí, porque se não resolver, eu invado aquela emissora e eu resolvo na unha, porque Chaves, sem a dubragem clássica, pra mim, não é Chaves. Ali mesmo, onde é a sua personalidade? Ai, mulher... Ai, mulher... Eu...